A Secretaria de Educação da cidade de Mombassa, no sertão central cearense, que tem à frente a senhora Helena Oliveira, que desde quando assumiu a pasta há cerca de cinco meses, ao lado dos técnicos pedagógicos, tem buscado ofertar algo novo na educação municipal. Com ações e projetos inovadores, almejando a aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes, como, por exemplo, o programa ProfiMais, que dá maior suporte aos estudantes do segundo, quinto e nono ano, com aulões que atendem as escolas do município. Um reforço de conteúdo que visa bons resultados nas avaliações do Saeb e Espaece. Meu Deus! Todo mundo vai fazer o Espaece! Nos dias 20 e 21 de novembro, foi realizada a culminância do ProfiMais nono ano, um projeto destinado aos alunos do último ano do ensino fundamental, com preparação para avaliação do Espaece 2019, que verifica a qualidade da educação no estado do Ceará. Estiveram presentes todas as salas de nono ano, cerca de 600 alunos, que assistiram e participaram de uma aula diferente de linguagem portuguesa e matemática. A condução musical ficou por conta do DJ Wanderson, que, ao lado dos professores Eliane Veras e Marconi Silva, apresentaram conteúdo com muito dinamismo e rico em conhecimento. A ideia surgiu de Helena, a secretária da educação. Assim que ela assumiu, ela nos convidou, a mim e o professor Marconi, para integrar a equipe dela e dar uma agitada no nono ano, que era sempre mais esquecido. Então a gente rodou o município inteiro, temos imagens belíssimas, houve um envolvimento muito grande, ontem nós esperamos e atendemos mais de 300 alunos, do público previsto só tivemos oito faltas, então o nono ano, os alunos do nono ano estão verdadeiramente se sentindo envolvidos, valorizados, prestigiados. A gente leva esse novo meio, no caso aí trabalhando linguagens e matemática, algo diferencial que os alunos estão amando, porque eles estão interagindo muito e aí é algo participativo que só vem aumentar as habilidades e competências deles, porque, pelo próprio nome já diz, o Profi Mais, é elevar a proficiência dos nossos alunos, aumentar o nível e a capacidade intelectual de cada um. Para os professores que diariamente estão em sala, o projeto vem se unir à equipe pedagógica, garantindo assim maior aprendizagem. A gente percebe que quando eles vêm desse evento, eles vêm com mais conhecimento, mais vontade de estudar, é muito bom, é uma coisa que está sendo extraordinária no município do Amarça. A alegria, a descontração, a revisão de conteúdo e a interação serviu para deixar os alunos cada vez mais leves e preparados para a prova do SPAES. Se incentivou cada vez mais os alunos a estudar, ficou mais incentivada, alegrou mais a gente. E isso, o Baladão SPAES só está incentivando mais a gente, porque é uma aula diferenciada. Então, o que é? É uma aula divertida, eles vão explicando e a gente vai entendendo com mais facilidade, porque a gente se interessa mais, porque é uma coisa interativa, que eles interagem com a gente. E o SAEB e o SPAES só estão preparando a gente, mostrando o quanto a gente está firme e forte para entrar no ensino médio. Ajuda a gente a ter mais autoconfiança, a se sentir mais importante. Ele também ajuda a gente a revisar todos os conteúdos que foram aprendidos na sala de aula, com nossos professores e também a ter mais interação com outras escolas e outros alunos. Para a secretária Helena, a educação tem que trabalhar o despertar dos alunos. E foi nisso que nós trabalhamos, o despertar do aluno, o despertar do professor, o cuidado, o respeito, o trabalhar junto. Nós trabalhamos juntos com os nossos professores, com todos os nossos profissionais. Ela também falou da escolha dos educadores para o projeto e o objetivo do programa. Vamos buscar nas escolas do ensino médio, porque é o ensino médio que recebe os nossos alunos. São eles que sabem as nossas maiores dificuldades. Então, a Eliane Veras, ela é a coordenadora pedagógica da escola profissional. O Joseli, que é o coordenador dos anos finais, ele é professor da escola Pedro Jaime. E o Marcondes, Luiz Marcondes, que é um dos professores do Prof. Mais, nono ano, que é o autor do nome, Prof. Mais, nono ano, foi uma sugestão dele, é o professor da escola Ananias. Então, nossas escolas de ensino médio, nós fomos buscar esses profissionais, que também são, são a Eliane Veras, do município. E com esse objetivo de criar essa segurança, porque como você disse, o olhar do nosso aluno, ele é seguro, né? Essa segurança no aluno, esse despertar, essa motivação. Então, tudo isso nós fizemos de agosto até a noite de hoje. Já o prefeito Assildo Filho, que também prestigiou o último dia do aulão, destacou que sua administração não investe somente em estrutura física, com conquista de grandes obras, mas também investe no ser humano. No ano passado, o Bombasso foi o segundo município do estado de saraque mais investido em educação infantil, educação básica, que mais abriu novas creches, novos alunos para ingressar. Muitas vezes as pessoas não têm o foco de investir na educação infantil, porque o resultado só vai aparecer no mínimo com sete, oito anos. E, geralmente, a pessoa não está mais para colher os frutos. Mas a gente tem responsabilidade de investir desde o primeiro momento. E agora, já com esse coroamento, e eu estou sentindo esse ano uma energia maior. Por isso que, através da nossa secretária Helena, que tem feito um trabalho magnífico, vem sucedendo o secretário Delmo, e a gente resolveu inovar. Fazer esses aulãos, foi criado os aulãos, por nono ano, por segundo, por quinto, que são avaliados. E hoje aqui está fazendo a comunância com o baladão da proficiência do nono ano, onde todos os alunos do nono ano estão aqui ainda tendo esses alunos por grandes professores, como o professor Marconi, a professora Eliana, dentre outros, vários professores importantes, para motivar, tirar o peso do seu aluno, para enfrentar as provas do SPAS na próxima semana. E, se Deus quiser, trazer a educação como basta para o nível que ela merece, para o nível do investimento que é feito. Para se alcançar o sucesso, é preciso ter união. E, para realizar os dois dias do baladão, foi essencial o apoio da GCM, Demutran e Polícia Militar. Fomos solicitados pela Secretaria de Educação, em nome da dona Helena, em nome do gestor municipal, prefeito é silto, evangelista, exatamente onde eles planejaram e sabiam que necessitavam também deste apoio da Polícia Militar, principalmente para dar esse suporte de retorno para os alunos que estão fazendo parte desta dinâmica aqui, para que voltassem para suas casas de forma tranquila. No final, todos voltaram para casa, mas leves e focados nas avaliações. Não precisa ouvir, procure ao seu redor, assim a gente faz o mundo bem melhor.